Todas as honrarias foram aprovadas pelos parlamentares que compõem o Legislativo Municipal em sessões realizadas ao longo do ano. É uma cerimônia de qual reconhecimento, reconhecimento da banda de música da nossa cidade, que ela já está conhecida a nível nacional, reconhecimento do Instituto de Cidadão Santarritense, da medida de latim do seu volta à França. E os tipos de Cidadão Santarritense são pessoas que realmente contribuíram e contribuem com o nosso município. Então nada é mais justo do que a Câmara da maior honraria, que é o título de cidadão. Então nós fizemos essa solenidade, está de parabéns a todos os vereadores, vereadoras, os homenageados, a imprensa e principalmente o povo de Santa Rita, por ter pessoas que contribuem para o nosso município. Doutor Fabiano, qual a satisfação em receber esse título, a maior honraria do município? A satisfação é enorme. Eu tenho orgulho muito grande de ter sido agraciado e de ter recebido esse título. Mas muito mais do que orgulho, muito mais do que a honraria do título, é a emoção de tê-lo recebido pelas minhas origens. No meu pronunciamento aqui, eu disse que a minha avó nasceu aqui em Santa Rita, a minha mãe nasceu em Santa Rita e eu não nasci aqui porque a gente não escolhe onde nasce. Mas, enfim, eu sou santaritense de coração e sou também agora cidadão de Santa Rita, por mérito e honra e agradecendo ao vereador Márcio Muniz por ter me oferecido essa honraria. Doutora Karine, como é que a senhora se sente e está sendo homenageada hoje nessa cerimônia? Nossa, não tenho palavras para agradecer a honra de receber esse título de cidadã santaritense. Eu, com esse título aqui, eu posso dizer que eu estou, além de feliz, cada vez mais incluída na minha missão de prestar um serviço eficiente como membro do Ministério Público à Sociedade Santa Rita. Então, eu me sinto muito honrada de ser agora uma co-cidadã santaritense. Coronel Roberto, esse título hoje entregue à sua pessoa mostra o trabalho desempenhado pelo senhor à frente da sétima CEI. Pois é, eu estou muito feliz e agradecido por ter me tornado hoje cidadão santaritense. A cidade, o município nos reconheceu porque essa vida de militar é muito raro a gente ser reconhecido. Quando vem o reconhecimento hoje do povo, eu fico muito feliz. Então, estou me sentindo feliz hoje em estar aqui recebendo essa homenagem. Doutor Ivan, a satisfação é grande estar recebendo essa homenagem hoje aqui? Sim, sem dúvida. Na verdade, não existem palavras capazes de traduzir a nossa alegria e a nossa gratidão por receber esse título que muito nos enobrece. Eu só tenho a agradecer ao povo de Santa Rita e à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores